Música Boa noite, a rede Bandeirantes de Rádio e Televisão começa agora ao vivo aqui do seu estúdio no Morumbi em São Paulo mais uma entrevista coletiva e o nosso convidado desta noite é mais um candidato à presidência da república é o cardiologista Enéas Ferreira Carneiro do PRONA, o partido da reedificação da ordem nacional Enéas tem 55 anos, casado, 3 filhos, disputou a sua única eleição em 89 como candidato à presidência da república e na época teve pouco mais de 360 mil votos o candidato do PRONA vai ser entrevistado por jornalistas da rede Bandeirantes de Rádio e Televisão e temos aqui conosco os companheiros Antônio Teles, Luiz Gutenberg, Luiz Nassif, Alberto Luquetti e José Paulo de Andrade e para abrir o nosso debate de hoje vamos ter também, havíamos esquecido a participação de representantes de entidades e instituições da sociedade como o senhor Márcio Valente que é coordenador do PNBE, o Pensamento Nacional das Bases Empresariais Fernando Gusmão da União Nacional dos Estudantes Rubem Staffner que é diretor de desenvolvimento do IBF que é o Instituto Brasileiro dos Executivos Financeiros e Gisela Gorovitz que é conselheira da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica os telespectadores também podem participar do nosso entrevista coletiva através do telefone 842-8000-011 para quem está fora de São Paulo, 842-8000 eu quero abrir o nosso entrevista coletiva de hoje com a primeira pergunta ao candidato Enéas Carneiro boa noite doutor Enéas, não há nenhum indicativo nas pesquisas de todos os institutos que o senhor vá ao segundo turno, pouco antes de começar este programa conversávamos aqui na Bandeirantes e o senhor dizia que tem absoluta convicção que vai para o segundo turno, que o senhor vai disputar a final dessa eleição em que dados o senhor se o baseia e de onde o senhor tira essa informação? boa noite ao senhor Francisco, boa noite aos senhores telespectadores e aos senhores jornalistas da plateia exatamente como nós conversamos há pouco, eu repito a razão de ser da minha convicção no quadro que se encontra aí, o quadro apresentado à nação existe uma pessoa que representa os anseios da coletividade como um todo é desagradável falar na primeira pessoa, mas não há opção o único candidato que tem absoluta liberdade de movimentos para, em chegando ao poder desenvolver uma atividade no nível de estadista compatível com a realização daquilo que se chama a vontade nacional sou eu em que que eu me baseio para dizer agora que há perspectiva existe um calor, um calor gigantesco nas ruas nas filas de ônibus, em todos os locais por onde passa e por onde meus amigos do partido passam existe um processo de contaminação um processo do qual está participando a sociedade a partir da base da pirâmide e eu digo ao senhor nós estamos há mais de um mês há exemplos já extremamente contundentes de eleições que se decidiram nos últimos momentos e a nossa, quero crer, pertence a esse tipo uma vez que o conteúdo nacionalista a forma convicta a maneira contundente, clara e irretorquível com que as nossas teses são apresentadas farão com certeza com que a população, dentro de pouco tempo mostre um índice bem alto Dr. Desco, qual é o modelo, o senhor como estadista, qual é o modelo de estado que o senhor defende para atender os chamados anseios populares é aqui respondendo a pergunta do senhor que já muitas vezes me foi feita eu defendo um estado que é forte, não um estado fraco que aí se encontra um estado técnico, onde nos cargos estejam indivíduos de preparo que tenham nível de excelência e não políticos escolhidos porque transitaram nos corredores do congresso durante décadas como está ocorrendo novamente aí e o estado intervencionista por excelência eu sei que essas teses se chocam com teses que o senhor inclusive apresentou que eu conheço mas eu estou expondo a sua pergunta quando o senhor pergunta o estado já o caracterizei direi mais, um estado nacionalista um estado que vai lutar para fazer com que um país rico como o nosso deixe de ser servo no cenário internacional uma vez que é ponto de vista meu e do grupo que está comigo que riqueza não é um papel pintado riqueza não é um papel emitido nos Estados Unidos riqueza é um subsolo como nós temos o mais rico do planeta riqueza é uma fonte de energia inesgotável que os países dos trópicos têm como o nosso fonte essa que nos dá em um dia um dia de sol o equivalente em energia a mais de 300 mil usinas de Itaipu os países ditos ricos não tem energia se não tem energia não tem nem futuro e por isso é que existe toda essa gritaria internacional é da qual infelizmente fazem parte dirigentes nossos no sentido de tentar convencernos convencer a população brasileira que ela não tem futuro que ela é pobre mesmo e que tem que abrir o mercado abrir tudo essa é a nossa tese o governo nosso será absolutamente nacionalista quanto a forma do poder nazista quanto a inspiração panteísta não é isso? bom quanto a a ideologia seria uma tecnocracia o senhor está perguntando ou está afirmando? se o senhor está afirmando eu me calo se o senhor está perguntando eu respondo eu estou tentando estabelecer uma relação entre o que o senhor afirma e os modelos que nós conhecemos não eu quero saber se eu tenho o direito de responder claro se fosse uma assertiva eu me calaria eu sou disciplinado claro se o senhor disser é assim eu me calo eu estou num programa dos senhores eu estou num programa dos senhores com regras e obedecerei as regras é para responder não é nazista uma vez que o partido nazista foi dirigido criado 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 já existia antes o partido operário alemão depois se transformou em nazista mas ele teve como seu líder máximo representante o senhor Adolf Hitler que partia de um pressuposto ideológico que é diametralmente oposto àquele que nós do PRONA defendemos aliás no primeiro parágrafo né daquilo que foi o manifesto nosso que está registrado em cartório e à disposição de quem queira lê-lo está escrito assim nós brasileiros de todas as partes de todos os credos de todas as raças eu quero crer que esse primeiro pressuposto já se choca frontalmente com a tese nazista que o senhor deve conhecer muito bem da discriminação o primeiro ponto mas por acaso pessoas de todas as raças de todas as pais assinarem o documento olha eu tenho aqui na plateia tem um colega japonês que é da raça amarela eu tenho um colega eu sou mistiço claro dá pra ver descendo de brancos negros índios e tenho colegas negros na executiva nacional eu não fui procurá-los pra ter representantes não os indivíduos não são bons ou maus porque são brancos negros amarelos eles têm uma bagagem genética e essa bagagem recebe influências do meio e coisas boas ou más vão visejar na dependência da estimulação externa você poderia relacionar todas as ações todos os serviços que vão ser prestados pelo estado nesse modelo que o senhor defende perfeito pergunta clara como é natural bom primeiro o estado vai intervir no sentido de evitar o que vem ocorrendo vamos falar de riqueza a desnacionalização das nossas jazidas isso é um crime contra a soberania nacional minério não é commodity minério não é um bem renovável e os nossos minérios do subsolo são mandados para o exterior de há muito né como se fossem bens renováveis eles resultam veja o senhor de um processo geológico numa escala de tempo que é muito superior à de uma vida humana então enquanto os estados unidos detêm suas reservas estratégicas nós exportamos como se fossem bananas as nossas riquezas das quais o nosso pobre povo não tem nem noção não tem nem ideia de que existem isso se refere a manganês a ferro manganês fundamental para siderurgia ferro isso para para estânio isso para alumínio na bauxita inclusive bauxita refratária isso valeria uma hora a discussão mas saiamos deste assunto para outros pretende-se a cada instante e eu ouço isso e houve uma tentativa colossal de quebrar-se o monopólio da Petrobras o nosso partido é radicalmente contrário a isso e digo por que para o senhor uma empresa eficiente uma empresa que em 40 anos de existência investiu mais em capital do que todas as multinacionais instaladas no país em 100 anos elas todas investiram 72 bilhões de dólares a Petrobras sozinha investiu 82 bilhões o senhor é um grande profissional de cardiologia o senhor ganhou essa excelência técnica de mão beijada ou o senhor disputou muito para chegar onde chegou não entendi o senhor é um grande especialista em cardiologia nós conhecemos a sua reputação o senhor chegou onde chegou de mão beijada ou batalhou eu cheguei através de um esforço estreno que é o esforço que a Petrobras fez desde 1954 a Petrobras perforou algumas centenas de poços nos Estados Unidos eles perfuraram dezenas de milhares estão estão num patamar que é pequeno por que a competição pode ser ruim para a Petrobras no caso? é simples petróleo é energia aliás do nosso ponto de vista está saindo isso no nosso livro que estará se Deus quiser para toda a imprensa à disposição lá pelo final do mês o nosso projeto completo de governo a Petrobras o senhor perguntou em que seria perdão, perdi por que a Petrobras a competição seria nociva a Petrobras se ela será tão estimulante em outras áreas sim, sim, sim eu respondo ao senhor o grande problema não é a competição ela é extremamente válida em praticamente não, em praticamente em muitas áreas a questão é que energia é poder energia aliás não há nada que se faça no mundo sem energia nada nem no nível da matéria inanimada nem no nível da matéria viva se nós não nos alimentarmos dentro de pouco tempo pereceremos e no nosso ponto de vista é perigosíssimo dado um fato que é notório para qualquer pessoa que tenha um mínimo de lucidez ou poder que tenha o capital estrangeiro aqui hoje no nosso país é perigoso do nosso ponto de vista que se quebre o monopólio no sentido de que atrás de capital nacional quer dizer como existem mineradoras quer dizer como o ICOMI por exemplo o nome nacional mas atrás venha um potencial gigantesco de países do primeiro mundo do G7 e que nos tire aquilo que nos dá soberania nesse sentido apenas nesse momento em que nós dizemos que não faz sentido do nosso ponto de vista que se abra o monopólio mas você só entendeu entendi perfeitamente beleza jazida embaixo da terra não é riqueza opa ela vira riqueza quando é trabalhada quando se vende quando se trabalha quando se utiliza na siderurgia embaixo da terra embaixo da terra como é que o senhor pretende no caso segurando as jazidas como é que o senhor pretende fazer uma exploração de que capital o senhor acha que o Brasil pode expor qual seria a exploração racional dessas jazidas primeiro eu me permito discordar do senhor e não vai nisso de respeito é o natural das discussões o papel não é riqueza o papel é apenas um instrumento de troca mas nada riqueza é aquilo que eu tenho aquilo de que eu posso lançar mão o minério é riqueza se o senhor disser não é em ato do ponto de vista aristotélico é em potência sim mas pode ser transformado precisaremos de um empurrão nós temos hoje riquezas em papel no Brasil que estão se esvaindo de forma criminosa isso não é noticiário isso não sai nas primeiras páginas honra ao mérito há poucos dias atrás saiu no jornal o globo uma notícia pequena mas saiu nós pagamos valor extraordinário de serviço da dívida interna e o senhor também conhece o assunto muito bem o globo publicou em torno de 4 bilhões de dólares mês passado mas ele se referiu apenas ao pagamento dos títulos que estão em poder do público ele não se referiu aos títulos que estão no banco central aos quais o tesouro também paga juros não isso é nula o senhor desculpe é nula a informação eu vou dizer a fonte é soma de zero não não a informação chequemos depois os telespectadores dos senhores é do professor dércio garcía mulhox que é titular de política econômica da universidade brasileira equivocada essa informação então o senhor discorda do professor mulhox muito bem o globo diz 4 eu não tenho números na mão eu vi apenas com a caneta na mão não tenho nada para lhe mostrar estou com a cabeça apenas 4 bilhões de dólares foi o número publicado então trabalhamos com 4 e não 6 que é a informação de que eu disponho ano passado em 93 agora o dado é oficial não há como negá-lo o serviço de saúde todo do Brasil teve um aporte de 6 bilhões de dólares quando deveria ter de 12 então o senhor imagina aceitando o seu número que eu não tenho como provar que o meu é real quase tudo que se gastou em um ano está sendo gasto tudo bem agora você tem a saúde e tem o investimento em minério um minutinho por favor eu estou só dizendo que durante a década passada uma centena de bilhões de dólares uma centena o valor vultoso foi gasto pagando serista de vida interna eu não estou nem falando veja o senhor no descaminho eu não estou falando no que sai pelas fronteiras eu não estou falando em pedra preciosa nada disso eu estou falando naquilo que é pago oficialmente para um sistema financeiro que está apodrecendo a nação aliás não é só a nossa todo mundo considerado em desenvolvimento que não tem nada de desenvolvimento que é subdesenvolvido mesmo esses valores são monstruosos não se necessita dessas cifras tão grandes para atuar veja o senhor e ainda mais porque se o senhor trabalhar com o minério imediatamente quando o senhor o retire e se o senhor o manufaturar tem que ver com capital porque 6 bilhões que o senhor falou esses 4 bilhões 3 bilhões os 4 bilhões da dívida interna se o senhor somar ao que falta a saúde hoje vai dar para atender a saúde não, não mas aqui foi o ano senhor Luiz Nacife aquilo foi o ano inteiro isso aqui é um mês não comparemos a escala um mês esse serviço da dívida por favor esse serviço da dívida é de um mês aquilo foi o ano todo eu tenho certeza absoluta agora sou médico por favor isso aqui é um mês e o serviço de saúde foi um ano um ano e tem médico aqui do lado quatro colegas meus por favor o serviço de saúde do Brasil recebeu durante o ano inteiro 6 bilhões de dólares o povo não sabe disso reclama porque o Estado está caindo aos pedaços e os senhores financistas que vivem sem fazer nada especulando recebem por mês isso a diferença é um mês para um ano então recursos há como daqui a pouco falaremos da Previdência recursos há há de sobra o que existe é toda uma farsa apresentada à nação de modo ignominioso dizendo que não há recursos eles existem eles já estão dependem apenas de vontade doutor Enéas pois não o doutor Márcio doutor Márcio Valente do Pensamento Nacional das Bases Empresariais um empresário tem uma pergunta para o senhor pois não doutor Enéas na eventualidade da sua vitória nas próximas eleições eu gostaria de saber o que iria mudar na vida das empresas elas pagariam mais impostos pagariam menos impostos como é que elas conviveriam com os encargos sociais elas seriam parceiras do desenvolvimento no governo Enéas ou seriam vítimas excelente pergunta no nosso projeto que está ainda no computador ainda não está na impressora embora nós estejamos a um mês da eleição não quer dizer nada isso não quer dizer nada se o senhor me perguntar o esforço que foi feito porque nós não temos a máquina do governo trabalhando para nós o esforço gigantesco que foi feito o senhor entenderia que é prazo recorde isso ir para a população um mês antes ainda mais porque se o senhor me perdoe se o senhor me perdoa né todo o que está escrito no livro que eu estou dizendo aqui no nosso partido não existe a contradição tão comum no meio político de dizer-se uma coisa hoje e amanhã o oposto na dependência de um vice-presidente que entra ou que sai por favor eu não quero que os senhores me amem mas pelo menos respeitem um trabalho sério que está sendo desenvolvido o senhor diz estar um mês de modo irônico um mês é tempo de sobra pra quem não é imbecil pra entender teses agora se o senhor precisa de um ano pra entender uma tese ele deve dosar urina porque ele deve ter oligofrenia fenilpirúvica é muito bom por favor agora por favor a pergunta do senhor eu gosto de poder valente do peribé por favor eu gosto de poder por favor senhor Marcio eu repito se for preciso daqui a pouco senhor Marcio não há contradições empresa é fundamental fundamental quando se fala em economia de mercado oprona não é socialista ponto não tem essa posição dúbia ambígua de se dizer quando interessa a favor da iniciativa privada quando interessa não, não oprona é a favor da iniciativa privada ponto primeira etapa respondida claro e quando eu digo isso digo de um modo irretorquível irrefragável é a favor da iniciativa privada o senhor não está falando num governo intervencionista como é que fala eu assim eu não termino a responder eu terminaria essencialmente o primeiro ponto dos meus colegas que aguardassem o próximo bloco eu respondo a cada um de cada vez eu gostaria que o doutor Enes completasse a pergunta do empresário março valente e a gente vai para o intervalo perfeito o empresário para ser específico depois a gente desenvolve o estado pode agir em duas coisas não o fácil porque é fraco extremamente fraco porque os governantes tem sido pacóvios títeres bonecos na mão do capital como é que o estado pode intervir pode intervir em tributação e em taxa de juros briguem a vontade discutam a vontade mas é nossa tese nós a defenderemos até o fim taxas de juros e tributação então no caso específico o senhor perguntou da empresa a tributação que é paga hoje é algo absurdo é algo inconsistente algo ilógico o PRONA tem um projeto nós num tempo recorde trabalharemos com quatro impostos dois federais um estadual um municipal e iremos até isso já está escrito está no computador iremos até aquela faixa do imposto só deixando a contribuição previdenciária de lado mais para frente quer dizer nós diminuiremos bastante as alíquotas faremos com que o empresário possa investir porque diminuindo taxa de juros também ele se sente bem para investir hoje qualquer indivíduo que tem bom senso e quer ter lucro ele prefere aplicar dinheiro é mais fácil do que investir então as empresas terão o direito de viver dentro de um estado dentro de um conjunto em que a sociedade terá prazer de trabalhar e o empresário de investir haverá um retorno que hoje é mínimo hoje o retorno do capital próprio brasileiro é menor do que o internacional ele aparentemente é maior quando se trabalha com o o senhor vai ampliar o estado só um momento o senhor terminou terminei então nós vamos fazer um pequeno intervalo entrevista coletiva volta daqui a pouco com prazer rede bandeirantes de rádio e televisão em entrevista coletiva e hoje o nosso entrevistado é o candidato Enéas Carneiro do PRONA candidato a presidência da república eu tenho duas perguntas aqui de telespectadores doutor Enéas um vem de Guarulhos e outro de São Paulo Nelson Oliveira e Adinan Abbas eu vou juntar as duas porque de certa maneira elas tem um ponto em comum o senhor eleito pergunta o senhor Nelson fechará o congresso e o senhor Adinan Abbas pergunta se o senhor não se considera um verdadeiro ditador segundo nome não gravei senhor Nelson o segundo Nelson Oliveira pergunta se o senhor vai fechar o congresso uma vez eleito e o segundo o senhor Adinan Abbas pergunta se o senhor não se considera um verdadeiro ditador para os senhores cadê a câmera agora para os telespectadores para os senhores telespectadores muito obrigado pela pergunta o senhor Nelson resposta clara fecharam o congresso não é desnecessário o congresso é inepto não há nenhuma necessidade de fechá-lo diante de uma vontade forte de aço diante da determinação inequívoca de mudar os destinos da nação coisa que não há há muito tempo diante de uma palavra que não tenha compromissos com grupos alienígenas diante de uma determinação de fazer com que de fato exista uma vontade nacional a favor de toda a sociedade o congresso naturalmente seguirá o seu caminho que é o de defender também a sociedade para os segundos não gravei o nome é complicado Adir Adir né o senhor me perguntou se eu me considero um ditador a palavra exige que se faça uma análise do seu conteúdo semântico eu sou uma pessoa de determinação eu tenho convicção no que eu digo eu não sou um homem que vive titubeando eu não gosto do verbo achar eu passei a vida inteira estudando não foi para ser presidente da república nunca nem pensei nisso aliás não gosto do modo como política é feita no Brasil não gosto dessa maneira mentirosa hipócrita não gosto disso eu quero ser um estadista então se eu perguntar se eu me sinto um ditador é difícil responder eu sou disciplinado quer dizer quando eu chego no lugar eu pergunto com as suas regras e eu obedeço as regras então quando nós estivermos no poder haverá regras claras claras regras apoiadas na lei e a lei será cumprida não tenha dúvida o senhor contém senhor Nézis aqui senhor Nézis Alberto Luquete da Rádio Bandeira o senhor fala que o senhor respondeu a pergunta que não é ditador não sei considerar um ditador não sei bem o que é isso mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor que é o seguinte quando o senhor fala no seu partido Luquete meu nome é Luquete Luquete quando o senhor fala no seu partido o senhor não se considera no seu partido o que o Brizola é no PDT o dono do partido não senhor não resposta clara também não posso explicar por que não não perguntei não fica montagem pois não senhor Luquete veja bem quando eu fundei o partido eu o fiz apoiado em ex-alunos meus médicos que acreditaram no manifesto e depois ele foi crescendo foi crescendo natural quantas pessoas são filiadas ao seu partido não sei não sei não tem pra mim não sei por que porque são poucas ou porque são muitas não nem porque são poucas nem muitas é porque eu perdi o controle disso eu teria que a cada instante estar ligando para cada regional quantos há isso não tem a menor importância eu cortei posso responder daqui a pouco para terminar daqui a pouco isso não tem importância para mim partido político no nosso país não tem a menor importância eu vou dizer aquilo que o senhor perguntou em off agora se não um partido chamado PMDB gigantesco gigantesco dentro do congresso dentro das câmeras na rua não existe na rua não existe se eu perguntar para qualquer cidadão sair à rua sair de dentro do nosso estúdio aqui perguntar ninguém acredita então não tem importância nenhuma ser grande dentro do congresso e ser pequeno fora muito bem agora para o senhor Luquete Luquete é porque é uma pessoa chamada Luquese é um professor de cardiologia eu estou falando eu sou Luquete Luquete eu já sei perdoe ter confundido senhor Luquete não eu digo que eu não sou dono não por algumas razões primeira porque eu não sou dono de nada nem do meu corpo ele pertence ao universo daqui a pouco eu vou embora nem da minha alma que também não é minha do criador então eu não sou dono de coisa nenhuma nem da minha mulher porque ela é livre não sou dono de nada nem do meu pensamento porque de quando em quando aparecem coisas eu não sei como aparecem no meu pensamento claro não então eu não sou dono não para ser claro foi obrigado a rir o foguinho que nós saímos de política que a política me dá raiva eu falo com indignação pelo que eles fazem com o Brasil mas foi obrigado a rir o instante veja o senhor não então eu não sou dono agora se o senhor perguntar colegas mais próximos do grupo de executiva me conhecem bem eles me conhecem bem e dizem assim olha isso aqui está errado aí eu digo convença-me entende eu tenho uma tese e você mostra para mim com argumentos veja bem lógicos eu recuo instantaneamente senhor Luquete instantaneamente e tenho prova na plateia disso vou dar um exemplo aqui abertura para o pacífico um exemplo todo mundo fala nisso todo mundo fala é interessante abrir para o pacífico abrir aquele corredor ali através do Acre e aí eu tenho no partido um elemento extraordinário infelizmente não pode estar hoje aqui um almirante almirante Roberto Gomes Silva conhecedor profundo de geopolítica com quem aprendo muito no convívio existe respeito recíproco como deve existir entre as pessoas e ele me mostrou que isso não é tão importante assim não ninguém está falando nisso eu sei só para dar então eu ouço agora se eu vejo o menor interesse veja o senhor de alguém tirar proveito próprio aí perdoe eu sou radical não aceito o partido a meu ver ele deveria se estruturar pensando na nação pensando em nós nossos filhos pensando na sociedade como um todo não devia ser de um grupo não devia ser partido assim como uma parte da sociedade não ele devia ser um pensamento o pensamento pode estar certo ou errado mas um pensamento um pensamento defendido e a harmonia entre os indivíduos daquele partido para que não haja essa colcha de retalhos que a gente vê hoje o senhor o senhor o seu partido tem um nome para quem não sabe o partido o PRONA tem o nome de partido da retificação reedificação da reedificação da ordem nacional o senhor é mensageiro dessa nova ordem inteligentemente ou de alguma nova ordem inteligentemente o nome do senhor é Antônio Térez o senhor Antônio perdoe-me eu não gravei o senhor Antônio Térez inteligentemente lança para um grupo dos telespectadores que conhece bem história a seguinte tese nova ordem é o nome do império nazista voltou a tese e nova ordem também é o que pretende um grupo hegemônico do mundo que tem também uma nova ordem não mas não é reedificação da ordem então é uma nova ordem se o senhor quiser que a gente fique discutindo questões dessa natureza quer dizer do vernáculo quando eu quis dizer reedificar não é nada novo é trazer o que já existia posso explicar? reedificar é edificar de novo é trazer a escola pública que já existiu a escola séria a escola onde o professor era respeitado é o professor ensinava e aluno aprendia e não é esse fase de conta de hoje em que não há compromisso o professor diz não, nós estamos aqui para debater e um sentam-se em torno de uma mesa e todos debatem bom eu entendo o debate sobre um tema quando o grupo que ela está entende do tema mas o papel do professor principalmente da escola básica é ensinar é transmitir conhecimento e também formar informar e formar o debate é a posteriori então o que eu quero é reedificar é trazer de volta a escola que já existiu é trazer de volta o hospital público que já existiu não precisa ser um hospital grande a unidade de saúde pequenininha é o posto o posto saúde onde hoje só se toma vacina e só se faz tratamento então o senhor está propondo uma ordem antiga isso a volta agora falamos a mesma língua então não há nova ordem esqueçamos esta expressão porque ela é ruim para os tímpanos ela quer fazer crer ao telespectador uma associação que me desagrada ela não existe quando me comparam a um ditador apenas porque eu sou a pessoa que é contundente quando fala que acredita no que diz e que não está preocupado com o que vai dizer agora na dependência do que disse ontem eu não gosto da comparação entende? quer dizer nada de nova ordem é aquilo que já ouve é o respeito ao cidadão é a construção da cidadania é o valor de civismo é a bandeira é o hino nacional pronto mas o Fernando Gusmão da União Nacional dos Estudantes tem uma pergunta para o doutor Ené pois não senhor doutor Enés minha pergunta diz respeito a um tema que o senhor estava abordando que é educação e a preocupação da grande maioria dos estudantes sem dúvida nenhuma o ensino público ele foi sucateado nos últimos anos diminuiu essas vagas as verbas foram cortadas professores mal pagos que deixaram inclusive de ensinar e isso paralelamente aconteceu com a ampliação do ensino privado na escola particular houve uma inversão de prioridades a escola particular se ampliou e hoje deixou de ser uma opção passando a ser uma imposição eu queria saber no seu governo como o presidente Enés trataria a questão do ensino público e como também trataria o problema do ensino privado porque hoje inclusive infelizmente hoje as escolas particulares em Brasília fecharam as portas porque disseram que não vão respeitar a medida provisória das mensalidades porque rebaixa o valor da mensalidade então como o presidente Enés trataria o problema da escola particular e do ensino público senhor Fernando não senhor Fernando a pergunta do senhor traz dentro dela já embutida a resposta uma questão de parar só e pensar se eu disse que pretendo trazer eu e o grupo que está comigo se nós pretendemos trazer de volta o que já existiu é evidente é assiomático é em contexto é em concurso que a escola pública vai ter nível de excelência o nosso professor do curso primário porque hoje é primeiro grau esse amálgama em que se misturaram a problemática da criança e do pré-adolescente foi tudo misturado esse primeiro grau nesse monstrengo que é estar educacional isso vai acabar vai voltar a ver a separação como era no passado primário bonitinho e o ginásio dê o nome que quiser isso os nomes não tem importância mas vai estar separado conosco estará publicado aliás há uma conferência de educação agora para a qual eu também fui convidado por força da lei se não um teria sido claro então veja bem vai voltar essa escola sendo de excelência como a escola que eu tive onde aprendi a falar e escrever corretamente e vai ser assim porque vai ser feita uma cruzada cívica a favor da língua nacional também de respeito ao vernáculo nessa escola onde o professor vai ser bem pago e há recursos também para isso não me venham com essa história que não há recursos de novo há recursos de sobra o professor vai ter vai ser obrigado a ser reciclado deputados não vão para o exterior com vantagens diárias de algumas centenas 500 dólares dia para passear no exterior não aprender nada porque não se pode investir em um professor de modo contundente e exigindo dele o cumprimento então a escola vai ter nível de excelência a primária a básica com isso o governo não tem o direito veja o senhor de fechar a escola particular não senão estaria havendo uma contradição com a primeira tese nós respeitamos a iniciativa privada agora a escola particular vai existir mas no meu tempo eu me lembro do meu lado daquela escola que era de madeira lá em Rio Branco Acre diretora viva ainda saudação a senhora Clarice diretora da minha escola que era de madeira hoje está de alvenaria só que a qualidade caiu muito de ensino veja o senhor naquela escola havia ensino de primeira categoria os indivíduos filhos de famílias abastadas para lá iam iam com prazer os pais mandavam o senhor está entendendo assim como eu não vou pegar o indivíduo está na economia informar agarrar e dizer venha para a empresa não é isso vamos fortalecer a empresa vamos investir na empresa vamos fazer com que o empresário tenha segurança tranquilidade para trabalhar e aí o indivíduo que está na informalidade ele pouco a pouco vai preferir a estabilidade assim também a escola particular pouco a pouco irá sendo drenado esse contingente enorme que está na particular irá caminhando para a pública peraí uma coisinha a mais agora no segundo a pergunta o senhor falou sobre a lei Brasília senhor Fernando Guzmão em estando no poder nós somos a favor da lei a lei tem que ser cumprida se ela é boa ou má é uma questão a ser discutida a posteriori o senhor entende lei existe para ser cumprida em 89 eu dispunha de 15 segundos para falar falava 14 eu cumpria a lei entende lei existe para ser senão não é lei o senhor está entendendo então se eu perguntar a minha opinião sobre o que está ocorrendo eu sou radicalmente contra mas eu não tenho poder para entender isso entendeu se a lei se há uma medida provisória que determina isso ou aquilo ela tem que ser cumprida a ponto final mas o que eu perguntei qual o tratamento que o senhor daria porque a escola particular hoje pelo quadro do ensino público ela na verdade é uma escola obrigatória porque se não tem vaga na escola pública o pai e a família é obrigado a ir para a escola particular esse caso esse fato de Brasília as escolas em função de não acharem a lei favorável a elas não cumprem e fecharam as portas até que a medida provisória não seja aprovada no congresso então de que forma o senhor agiria nesse caso sendo presidente da república meu Deus do céu o que o senhor está me perguntando também tem uma resposta óbvia a lei existe para ser cumprida veja bem se o senhor não cumpre a lei há diversos tipos de há diversas maneiras de ele ser apenado diversas que se procure no código qual é a pena ser cumprida e que a pena seja imposta sem discussão independentemente de quem seja ele ou do nível social o senhor está dizendo o seguinte se não fosse respondendo a ele se o senhor fosse presidente da república o senhor não faria nada entregaria isso ao poder competente que no caso seria o judiciário é isso que o senhor está dizendo não teria nada a fazer eu nem parei aqui para examinar a questão eu não sei qual é o artigo eu estou perguntando porque ele fez uma pergunta como é que o senhor agiria o senhor está dizendo que cumpra-se a lei cumpra-se a lei então o senhor não faria nada não é não fazer nada convocaria o judiciário para decidir eu não sei estou dizendo para a nação qual é o artigo eu não sou doutor em direito eu só sei que tem direito constitucional a única parte de direito eu nunca disse que era doutor em direito meu currículo completo eu não sei qual é o artigo ao qual está havendo desobediência mas deve haver uma penalidade prevista céus entende então essa penalidade tem que ser utilizada esse indivíduo que está descumprido aplicada pelo poder judiciário claro pelo poder judiciário o poder judiciário terá que fazer aquilo que deve o presidente Itamar também mandou cumprir a lei e foi cumprida não foi como que o senhor faz para cumpri-la porque sua excelência o presidente não usa dos poderes que tem então o senhor usaria ah sem dúvida mesmo sem dúvida mas quais os poderes do presidente aí sobre o judiciário opa 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 vamos aí que está a história vamos bem devagar eu pediria que o doutor Enés guardasse esta resposta para daqui a pouquinho depois do nosso intervalo a rede bandeirantes de rádio e televisão está em entrevista coletiva e o nosso entrevistado desta noite é o candidato à presidência da república pelo prono partido da reedificação da ordem nacional o doutor Enés Carneiro no bloco anterior havia ficado uma pergunta aqui do nosso colega Luiz Nassif eu pediria que ele refizesse a sua pergunta é doutor Zé a pergunta é a seguinte dentro de um regime democrático aí é o judiciário o presidente não tem poder de prisão até nesse sentido que eu perguntei qual seria a sua atuação como presidente nesse episódio eu estava bom, só completando eu gostaria de acrescentar uma pergunta de Alexandre Murrier do Rio de Janeiro de que modo o senhor acredita que o seu partido poderá combater de modo eficiente os oligopólios que dominam a economia brasileira uma vez que cabe ao poder judiciário a competência de punir empresários desonestos e coisas do tipo acho que junta-se ali a pergunta do Luiz Nassif o senhor Luiz Nassif primeiro o senhor Luiz o senhor Nassif veja bem a tese que nós vimos defendendo há muito tempo é a seguinte tudo funciona numa sociedade a base de exemplo isso a gente vê numa escola a gente vê numa empresa a gente vê numa família pode ver numa nação que por excelência como a nossa e constitucionalmente mostrou que era no plebiscito é presidencialista eu quero crer não tenho como provar isso que diante de um exemplo forte esse exemplo vai se transmitindo na nação essa é a tese que eu tenho eu sei que o presidente não pode ele sair prendendo não pode não existir é o judiciário que tem que fazer mas eu acredito que um exemplo de seriedade de convicção de ação plena permanente desde o primeiro momento e não esse ato de ir e vir que é comum na política brasileira eu acredito que isso faz com que o próprio judiciário que dos três poderes a meu ver é o que ainda tem mais força atualmente eu acredito que até ele também se engajará nesse processo essa é a minha maneira de ver Zé Paulo de Andrade agora o senhor tinha um ganhante não não havia uma pergunta com relação ao Ligopólio no mesmo sentido da pergunta de Ulis Nassif do senhor Alexandre Morria do Rio de Janeiro eu perguntaria ao doutor Enéas Carvalho por que o senhor se candidata a presidente se lhe falta suporte partidário o senhor mesmo disse que não sabe quantos simpatizantes tem o seu partido quantos integrantes sequer o senhor sabe quantos tem o seu partido mas não é um número expressivo por que presidente o senhor foi até coerente disse em 89 que o eleitor não o veria em 90 não o veria em 92 voltaria a vê-lo em 94 o que está acontecendo agora o senhor não poderia dar uma contribuição à nação como legislador doutor Enéas perdão o nome do senhor José Paulo senhor José Paulo algumas corruptelas só que eu me permito corrigir meu nome é Enés Carneiro o senhor Descarvalho por isso que eu perguntei seu nome antes nada demais o senhor não obrigado a saber meu nome é Enés também porque eu digo na televisão sempre meu nome é Enés é mais fácil o senhor disse o senhor disse que eu não sei quantos integrantes é verdade e eu respondo por que porque isso não tem a menor importância e eu já dei exemplo aqui de público isso não tem importância integrante filiado não, não tem importância não existe estrutura partidária no país ligada à sociedade não existe agora simpatizantes eu sei sim senhor isso eu sei os simpatizantes se revelam a cada instante que eu vou à rua são os simpatizantes não dos que gritam apenas Enés esses são um número grande mas dos que se aproximam para me abraçar para apertar minha mão e dizer eu estou do seu lado para endireitar o Brasil então eu sei quantos são são um número bastante significativo o senhor confirmou o que eu disse em 89 eu lhe agradeço a sua observação eu disse que não me candidataria nenhum outro cargo e a última questão a não ser a presidente e agora por que porque observando o quadro que está diante de nós veja o senhor de deterioração termodinâmica progressiva da ação pública isso é bom Gutenberg desculpe eu me impressiono com as suas expressões são realmente muito curiosas então obrigado eu passei a vida estudando o senhor é, 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 é é, 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 é então então pro senhor pro senhor pro senhor José Paulo então então me obrigando a sorrir tá vendo o programa então o senhor não está com problema de labirintite não não senhor não hein doutor Enércio não 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 porque fala daqui o senhor olha pra lá não não olha pra cá pra que rindo ali também é o problema de labirintite eu conheço a natureza me deu um dom esse de fazer com que haja um ambiente descontraído as pessoas riam isso me agrada isso é um dom do criador veja bem eu não gosto é quando se mistura isso com as teses que eu defendo uma coisa é a pessoa ser agradável não ser fechada trancada cisuda quer dizer conseguir fazer com que os outros riam outra coisa é não ter nada pra dizer e como legislador o senhor não poderia ser mais útil a nação? não, deixa eu dizer o senhor José Paulo sabe por que não senhor José Paulo? um legislador por mais culto que seja por mais interessado que esteja e resolver os problemas da nação ele não consegue deixa eu dizer pro senhor hoje quem manda na nação realmente e aqui fora aqui fora não eu estou dentro quer dizer, mas fora ninguém sabe quem manda são os líderes partidários o senhor ainda há pouco mostrou tanto apreço pela lei agora o senhor está dizendo que o legislador não pode fazer nada não, ai eu estou falando da coisa já feita se a lei existe ela tem que ser se o legislador não é capaz de fazer a lei como é que vai existir a lei mas se eu, espera ela aí está isso é um fato e acontece como o senhor está está aí e eu aqui se a lei aí está boa ou má ela é pra ser cumprida eu nem em nenhum momento alguém me perguntou se ela é boa ou má ninguém perguntou isso aqui se perguntarem é uma hora pra discorrer sobre o assunto sobre a qualidade peraí o senhor faria melhor o senhor faria melhor o senhor faria melhor legislação do legislador não é capaz de fazer a lei um minutinho, um minutinho não nos percamos só ele primeiro um deputado sozinho por melhores que sejam suas intenções ele não muda o quadro nacional a contribuição dele é extremamente pequena quando existe eu tenho uma deputada uma só do nosso partido dona Regina Gordilho uma senhora extremamente séria que teve coragem de dar o pulo no escuro de vir pro meu lado e permitiu graças a sua coragem que nós pudéssemos entrar com uma ação de inconstitucionalidade garantir nossa candidatura que tinha sido impedida de um modo inconstitucional pelos senhores congressistas porque temiam exatamente o que está ocorrendo que com essa clareza meridiana eu expusesse essas ideias então um deputado não tem como mudar a nação já num país presidencialista como o nosso o presidente da república por ser o símbolo nacional ele tem esse poder ele pode por isso eu me candidatei está respondido o senhor doutor Inês deixa eu fazer só uma perguntinha só uma retificação aqueles 4 bilhões de serviços da dívida por mês não existem existe de 600 a 800 bilhões um minutinho 600 a 800 bilhões que é muito dinheiro é muito dinheiro vai dar no final do ano uns 8 bi pra 10 bi 10 bilhões posso redarguir? posso? claro o senhor está convidado o senhor de público na frente de todo mundo pra que nós chequemos esses dados onde o senhor quiser não tem não tem não tem não, porque senão eu digo uma coisa o senhor diz outra e minha palavra conta não, olha 4, um minutinho 4 bilhões de dólares 4 bilhões esse conjunto é o valor noticiado pelo globo não, tá 10 bilhões peraí e a pessoa que me dá o número 6 bilhões é o professor Dércio Garcia Munhoz titular de política econômica brasileira outro nome o professor Marcos Coimbra professor da escola superior de guerra aí o senhor deve conhecer não, assim não quer dizer o senhor tem um número eu tenho outro não, não eu vou explicar o meu número e o senhor apresenta o seu aí não, não, não mas eu não trouxe nada eu vim não, não eu apresento a lógica a lógica que o senhor lógica é da sangria da nação que a nação não sabe eu sei mas deixa eu a lógica do valor eu apresento a lógica do valor o senhor rebate nós temos um estoque aí de dívida disponível de 40 e poucos bilhões de dólares e um juro real em poder do público em poder do público e um juro real o senhor disse aos quais não se paga o juro professor, se o tesouro paga para o banco central está dentro do governo não sai para fora isso aí não existe não existe tudo bem o dinheiro o dinheiro que sai realmente de obras de orçamento e vai para o investidor é uma quantia de 600 a palavra investidor é um eufemismo especulador o senhor está muito rigoroso sou rigoroso só porque isso não produz riqueza não, mas quando o senhor é rigoroso na palavra o senhor desvia do raciocínio não, não nenhum desvio eu estou dizendo o seguinte tem 600 a 800 milhões de dólares mas que é muito dinheiro é muito dinheiro agora é suficiente para atender a todo sem dúvida agora eu pergunto o seguinte o senhor tem uma de um lado o senhor fez uma proposta de ampliar a ação do Estado sem dúvida de outro lado o senhor tem uma proposta de reduzir os tributos como é que soma isso aí uai mas na medida em que todo mundo sabe isso qualquer estudante de economia na medida em que a alíquota cai a base de arrecadação aumenta isso é primário 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 quanto mais imposto o senhor cobra mais o indivíduo o seu nega então nesse limite o senhor acabar com todos os impostos vai arrecadar o infinito não ainda bem que a sua lógica não chegou a isso isso que o senhor está falando é um sofisma claro mas claro estou chegando ao seu sofisma é um monte de areia do qual eu tiro um grão você tem limite para baixar e para ter um resultado mas é perfeitamente possível chegar-se a uma alíquota a ideia do imposto único que a ideia é muito bonita muito bonita contra ela está todo quanto o senhor acha que o senhor pode arrecadar reduzindo quanto o senhor vai reduzir de alíquota e quanto o senhor acha qual o estudo matemático vamos pegar o imposto único que aí está 0,25% em abril a arrecadação foi de 150 mais ou menos números redondos milhões de dólares 0,25 se o senhor multiplicar por 8 o senhor tem 4 que é a proposta do professor Marcos Sintra 4% mas o senhor está está indo contra a sua lógica o senhor aumenta a alíquota e aumenta o tributo o senhor diz que tem que diminuir a alíquota para aumentar a arrecadação um minutinho a sua lógica complicou o senhor normalmente pensa depressa mas agora foi mais devagar um minutinho 0,25 é o que está aí a ideia do imposto único é 4% não é 0,25 mas o senhor mesmo disse que quando aumenta o imposto reduz a arrecadação por favor mas ele substituirá todos os outros o senhor o senhor está falando o meu que é isso a sua lógica não está batendo não, não, está certo o senhor que não está acompanhando o IPMF foi mais uma sordidez que o governo fez contra todos contra até as empresas e todo mundo que emite cheque o IPMF foi um imposto a mais eu estou falando do único no qual se baseou a tese espúria do IPMF então no imposto único proposta dela do senhor Marcos Sintra com toda a controvérsia que possa existir ele pressupõe 4% 12 de quem emite 12 de quem retira isso representa 8 vezes o que existe hoje só ele só uma perguntinha primeiro não é 4 é 1 de quem é 1 de cada lado Deus do céu eu tenho o livro dele o segundo seguinte professor deixa eu perguntar uma coisa o senhor discota de mim nós não temos eu tenho o livro dele eu pediria só assim não dá eu vou perguntar uma coisa concluir-se o senhor assocínio há outras perguntas aqui a pergunta também do auditório senão nós vamos terminar nunca deixa eu fazer uma perguntinha em relação a si não, mas não, 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 não agora ele negou um dado que eu tenho os juros internacionais professor hoje estão na faixa aí moeda forte pequena, pequena, pequena vamos supor exagerando 8% eu não falei em juros internacionais falei daqui deixa eu chegar lá vamos reedificar a ordem do programa 8% ao ano o doutor Luiz Nassif faz uma pergunta uma pergunta o doutor Enéas responde 15 segundos você tem um juro de 8% ao ano por favor, você tem 15 segundos senhor Luiz Nassif vou marcar aqui vou marcar aqui por que que eu usaria cheque se a cada transação eu pago 4% que equivale a metade do juro anual em economia desenvolvida por que que eu usaria cheque bom a ideia é que quando eu tiver esse imposto eu teria eliminado essa carga tributária ele substitui tudo mais mas não responde responde porque todos nós pagamos mais de 4% respondi é de 4% é 4% por que que eu usaria cheque se vai me levar a metade de uma remuneração 2% quando eu emito cheque meu Deus está havendo uma eu pago 2% o outro é que vai pagar 2% 2% é menos do que tudo que eu pago hoje com todos os 58 impostos que aí estão sem dúvida precisamos os dois sentarmos e lermos doutor Ernesto o senhor tem a sua biografia o senhor tem uma vida interessante normal obrigado quer dizer o senhor foi um bom aluno da escola excelente aluno excelente aluno diz a sua diretora o senhor foi um sargento primeiro lugar de turma também o sargento disciplinado depois tornou-se médico foi um é um cardiologista respeitável que dá cursos de pós-graduação né para com grande sucesso em São Paulo no Rio etc e forma turmas de de eletro especialista de eletrocardiograma tudo bem porque o senhor para fazer política tem que dar um salto o senhor não cumpre um programa normal o senhor não organiza um partido o senhor não vai no organizar sim mas eu tenho registro definido desculpe interrompi porque o senhor não faz uma bancada porque o senhor não avança progressivamente rumo ao poder será que o senhor quer ganhar pela incentricidade pelo exotismo pela por essa certa essa insolência com que o senhor faz a sua propaganda o senhor não acha que é perigoso expor-se uma pessoa uma pessoa séria com a vida profissional respeitável que o senhor tem a uma espécie de brincadeira porque na verdade é nós somos analistas de política e não conseguimos enxergar esse otimismo do senhor aparentemente pelo menos o senhor não tem a menor chance de se eleger pergunta o senhor está demorando eu estou não tenho tempo aqui como é que o senhor porque o senhor não faz porque o senhor não faz já passou muito mais eu quero o direito agora ele tem mais 15 porque o senhor não faz o caminho normal o caminho normal de chegar ao poder é isso aí ok eu quero saber que tempo eu tenho o senhor o senhor ter o tempo necessário a resposta que beleza que resposta inteligente por favor responda eu não gravei eu estou escrevendo aqui o primeiro eu quero avar seu nome Luiz Gutemberg Luiz senhor Luiz senhor Luiz primeiro sobre organizar organizar um partido já foi feito ele tem registro definitivo aliás isso é parte formal ué olha as descrições das suas assembleias no seu consultório são exíveis peraí exível quem presta peraí ah não o senhor já falou agora é minha vez por favor o senhor me dá o direito minha vez o senhor tem o direito senão eu não o interrompi veja bem eu pediria que o senhor fosse sucinto como costuma ser isso é isso mas eu peço um pouco mais do que os 15 segundos dado o fato confio no seu bom senso muito obrigado pelo ei organizar é cumprir a lei eu o fiz ter bancada não significa nada senão o partido que tem maior bancada seria respeitado na rua e é ridicularizado resposta 1 insolência não eu tenho apenas contundência eu o trato com todo respeito em nenhum momento houve de minha parte nenhum ataque verbal apenas existe contundência convicção de quem fala porque eu não faço o caminho normal porque se ser normal é pertencer a uma manada de búfalos muito obrigado eu não pertenço eu não quero estar fazendo o que todos fizeram ir e vir presidente da república vai volta é senador o outro é governador volta vereador o outro é pre... isso não é carreira carreira é soldado cabo sargento até... eu nunca vi um almirante voltar a ser sargento carreira é carreira militar é eclesiástica etc o que existe no meio político é um processo cínico sórdido de estar sempre no poder qualquer cargo serve um minutinho último quando o senhor diz que os senhores são analistas de política é um direito que os senhores têm de pensar que eu não tenho chance nenhuma é um direito que os senhores têm e o direito que eu tenho ninguém me tira de acreditar no processo eu não estou falando para os senhores mas os senhores são apenas o meio através do qual eu falo para a massa o que me interessa é conquistar não os senhores com todo o respeito é a população eu quero ter o direito e eu o adquiri organizando o partido de falar para a população para que ela saiba que eu a represento mas o senhor fala um minutinho um minutinho aí eu estou falando quanto ao que se fala de ver chance senhor há pessoas que só veem o que lhe mostram eu peço desculpas vamos lá muito bem o senhor concluiu perfeitamente o senhor Rubens Staffner diretor do desenvolvimento do Instituto Brasileiro dos Executivos Financeiros faz uma pergunta para o senhor do nosso auditório o senhor Rubens o senhor Rubens a minha pergunta se relativa a função do Banco Central o mercado financeiro representa uma parcela importante da economia nacional onde participam todos os segmentos da sociedade e é necessário que esse mercado tenha tranquilidade suficiente e não fique sujeito às oscilações políticas bom como é que o senhor entende a atuação do Banco Central como é que o senhor vê um Banco Central independente bom esta também é pergunta de Gilberto Souza do Rio de Janeiro que nos telefonou no 842-8000 com a posição de Enésia em relação às atuações do Banco Central do Banco do Brasil também acrescentando e da Caixa Econômica Federal perfeito para o senhor Rubens com todo o respeito a sua pergunta com toda a pergunta merece nós temos no Pro na posição clara inequívoca quanto a isso o senhor disse em sua alocução que o sistema financeiro precisa ter tranquilidade concordo mas eu discordo de que o sistema financeiro deva ser o segmento da nação mais privilegiado eu entendo o sistema financeiro como um dos elementos não como o mais importante nós vivemos hoje os países ditos em desenvolvimento uma ditadura financeira ditadura pura do capital e do pior que é do capital improdutivo e eu respondo o senhor é nossa posição com a qual ninguém é obrigado a concordar nós pensamos assim se o Banco Central for independente vamos fazer eleição para eleger o presidente do Banco Central não vamos eleger o presidente da república no nosso modelo é nosso ninguém é obrigado a aceitá-lo no nosso modelo o Banco Central estará afinado com a política da presidência da república pode haver um órgão intermediário isso é irrelevante mas estará afinado essa é a nossa resposta nós vamos fazer um pequeno intervalo entrevista coletiva volta daqui a pouco até já a rede Bandeirantes de rádio e televisão faz esta noite entrevista coletiva com o candidato do PRO na presidência da república o doutor Enéas Carneiro e eu quero abrir esse bloco com a pergunta da senhora conselheira da associação brasileira das mulheres de carreira jurídica dona Gisela Gorovitz doutora Gisela que está aqui no nosso auditório doutor Enéas com os temas reforma agrária escalada da miséria o senhor armaria tem uma equação doutora no nosso projeto nós imaginamos o termo reforma agrária a expressão reforma agrária como algo de muita controvérsia nós pensamos numa reordenação do espaço agrícola a propósito Luiz Dutra de Três Lagoas Mato Grosso do Sul telefonou perguntando qual a política agrária do candidato imaginamos a divisão que já existe do homem do campo que quer produzir em dois grandes grupos aquele que quer produzir e já tem um certo nível de capacitação técnica quer dizer que já tem algum preparo e quer ser um empresário e que não precisa do Estado a não ser como intermediador uma espécie de bolsa de terras e um segundo grupo mais numeroso este sim que necessita de apoio específico no sentido de assentamento nós vemos o assentamento como algo factível inclusive com desapropriação mas com o Estado pagando o valor quer dizer o Estado adquirindo o endividamento será uma obra de cunho eminentemente social sem que se espere com isso aumento de produção o segundo grupo sim o aumento de produção do nosso ponto de vista pode ser obtido utilizando-se os recursos que aí estão se nós compararmos as áreas agricultáveis daqui do nosso país com o do nafta por exemplo proporcionalmente nós não temos por que temer a nossa safra tão decantada de 76, 80 milhões ela passa a ser até insignificante nós acreditamos que o homem assentado deva ter assistência médica as potencialidades dele devem ser estimuladas não só no sentido do trabalho agrário como também outras aptidões que ele possa ter é um projeto bem grande o senhor falou em assistência médica então aqui a sua especialidade eu gostaria de saber então assistência médica pública ou privada pública e privada qual seria a opção? a tese é a mesma que foi aduzida no início para a escola pública o hospital público ele não é do pobre ele é do cidadão quando um homem um cidadão comum cai na rua desacordado se ele tem uma mão se ele cai e ainda está consciente ele pode tiver dinheiro ele chama até o helicóptero mas se ele está desacordado se ele cai desacordado pobre ou rico ele vai para o hospital público o hospital público é o direito de todos então da mesma maneira o estado vai intervir vai fazer com que o sistema de saúde volte a ser o que diria o médico tem que ser um assalariado doutor Inês sem dúvida como qualquer outro por que não o médico veja o senhor hoje tem salários aviltados aliás peraí é rara hoje a forma de atividade profissional que é bem remunerada raríssimo mas só para terminar lá então o sistema de saúde único de novo é uma falácia ele está no papel nós temos eu não disse nova oportunidade nós temos uma centralização doutrinária nós acreditamos que a descentralização deve ser na execução só mas não na doutrina o que nós pretendemos e faremos valer em lá chegando é que o atendimento médico seja o mesmo em todo o país isso é possível isso é perfeitamente factível desde que exista de novo vontade determinação eu quero lembrar que ao responder essa pergunta doutor Inês respondeu também o doutor Arthur Ungaretti Júnior de Santo André e Cleonice Alves de Freitas de São Paulo médicos que perguntou médicos perguntaram a respeito da questão médica e sobre agricultura Amirco Gianotti do Mato Grosso que perguntou sobre agricultura também embarcando nessa talvez na nossa opinião ficção é um direito na sua na coisa uma certeza e que o senhor vai para o segundo turno o que é que o senhor gostaria o que é que o senhor imagina que vai ser o seu competidor difícil responder extremamente difícil muito difícil por que? porque o quadro é altamente indefinido porque a base da pirâmide que realmente é quem elege que não está mais assistindo ao programa porque acorda quatro da manhã a base da pirâmide está ainda sem nenhuma definição estatísticas feitas por diversos órgãos mostram que metade da população não está participando ainda o processo se define nas três últimas semanas está extremamente difícil o ex-governador Leonel Brizola acha que as pesquisas são uma conspiração contra ele contra certamente o senhor também porque eu nunca disse isso bom mas o senhor afirma que está bem tem grandes possibilidades as pesquisas dizem que não as pesquisas retratam veja o senhor um instantâneo elas não são um filme elas mostram aquilo que elas viram num universo que não é bem caracterizado elas escolhem um grupo ali segmento o senhor teria condição de fazer uma avaliação comparativa sincera das ideias e do programa dos seus rivais nessa disputa não gostaria de fazer isso não o meu caminho não tem nada a ver com desses senhores e quanto o seu partido está gastando nessa eleição quanto pretende gastar nessa eleição duas perguntas quanto está gastando até agora gastou do meu bolso porque eu não vendi nenhum bônus nenhum não sei se em algum estado eu recebi um telefone celular no programa do senhor Jô Soares um programa que tem um tom diferente desse aqui um programa né e um amigo meu mandou um cheque assim particular para mim uma coisa assim bônus assim quer dizer o trabalho de campanha não recebi nada então o que a gente hoje a passagem foi paga pelos senhores aqui então o hotel é pago eu já disse de outros programas eu não faço comícios não fiz até hoje e falo através dos meios de comunicação os 3,6% aliás os 7,2% aqui em São Paulo né pela firma Toledo e Associados os 6% em Brasília e algum em torno de 6 no interior de Minas são reflexo apenas disso a base da pirâmide não foi alcançada agora sem dinheiro fica difícil né doutor bom o dinheiro suficiente para a passagem eu tenho e eu não acredito veja o senhor que a população se deixe enganar mais uma vez como aconteceu em 89 existe todo um processo de fermentação no seio da sociedade em que existe ainda uma esperança eu quero crer que a nossa candidatura trará de volta essa esperança olha a doutora Gisela a doutora Gisela não troca um Fernando por outro não se a massa vai fazer isso ou não não sei senhor é um direito a doutora eu nunca pedi voto a ninguém nunca voto é uma decisão de dentro é espontânea nunca o fiz e não pretendo fazer eu apresento uma mensagem o senhor deve observá-la na tela e dou meu nome no fim é uma opção que se apresenta se o senhor pergunta se a população vai escolher o senhor Fernando não sei se ela o fizer é a escolha dela e será assim não tem nada com isso a doutora Gisela Górovitz fez uma pergunta e considera que a resposta não foi satisfatória eu pediria que o senhor falasse pois não ela repetisse se o senhor respondesse rapidamente doutor Enéas eu formulei a questão colocando a escalada da miséria e a reforma agrária e se o senhor armaria uma equação com esses dois elementos exato, entendi no caso perdão perdão doutora não o senhor compreendeu a pergunta agora foi foi porque como é muita gente falando a gente se perde o senhor armaria a equação com isso e com relação a escalada da miséria se o senhor o que o senhor preveria para a geração de empregos é no que concerne a agricultura é o incremento é aquilo que os povos desenvolvidos fazem é tributar o mínimo e incentivar o oposto que se faz o senhor já falou sobre a agricultura já é já estou encerrando agora na miséria a distribuição de renda que aí está é de uma iniquidade social é considerável eu só vejo uma maneira senhora dividir o processo em duas etapas quase simultâneas uma em que o estado intervém gerando empregos algo parecido com aquilo que fez o senhor Roosevelt que os Estados Unidos uniu o deal dele que cria empregos com a mão de obra nossa é em grande escala sem qualificação pequenos empregos as ruas tapando buracos quer dizer é perfeitamente possível Roosevelt na época foi chamado socialista porque quis fazer isso a segunda etapa é empresa mesmo é um estímulo gigantesco a atividade empresarial e eu já disse como diminuindo tributação e criando inclusive bolsas né a questão dos meninos de rua por exemplo bolsas né a empresa hoje ela não pode nem contratar um menor porque a legislação é tão dantesca que ela não tem por que contratar um garoto então criando condições para que o empresário fique tranquilo entendo que ele possa empregar eu quero crer que isso é sanável Chico eu queria fazer uma colocação que na outra parte eu 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 pediria a partir de agora nós estamos chegando ao final eu tenho uma série de perguntas aqui eu também respondo o senhor o senhor insinuou que alguns candidatos tem ajuda e quando o Gutenberg falou do seu plano de governo o senhor falou que ele não foi nem impresso ainda porque o senhor não tem dinheiro mas o senhor não disse isso não foi impresso eu não tive tempo útil mas o senhor insinuou que tem candidatos que recebem ajuda do governo quem são esses candidatos olha eu não tenho como documentar provar mas o senhor deixou a entender que tem alguém que recebe ajuda do governo é, não, veja bem eu quero crer que se o dinheiro aparece é, bom vamos ser claros pra quem senhor Enéas aparece? vamos lá, vamos lá sua excelência o candidato do governo que é o ex-ministro quem é, quem é? o nome dele mas, pô, que inicidade todo mundo sabe o senhor excelência o senhor Fernando Henrique é o candidato do homem que era ministro o senhor excelência o cidadão que era ministro é um homem que tem um programa milionário milionário graças a ajuda do governo não sei não posso afirmar mas o senhor está insinuando é, veja bem é difícil caracterizar isso veja essas coisas então não pode insinuar do senhor Enéas ou pode eu estou pensando para lhe responder corrijamos a expressão do governo de fontes não conhecidas pronto, fica melhor melhor o senhor falou aí em estado forte intervencionista não conhecidas o senhor falou em estado forte técnico intervencionista técnico intervencionista e nacionalista sem dúvida guardei bem sem dúvida doutor Enéas Carneiro sem dúvida não vou errar de novo sem dúvida o senhor me lembra muito Jânio Quadros que dizia que o estado deve ser forte e ágil esse intervencionista não seria o ágil do Jânio Quadros que tinha como como gurus políticos Nasser e de Gole quem são os seus gurus políticos eu não tenho gurus eu admiro o ex presidente francês o senhor de Gole eu admiro pela personalidade eu admiro qualquer pessoa que tem determinação Nasser também eu conheço bem a trajetória eu não conheço bem a pessoa eu era criança o senhor de Gole sim agora quando o senhor pergunta sobre o estado sobre ágil a palavra pra mim ela é de novo ela é do de um linguajar extremamente moderno ágil é rápido ágil ao pé da letra é isso é um estado que intervenha naquilo que a sociedade espera dele hoje o estado é servo da classe política é inimigo da sociedade é isso bom eu tenho aqui uma série de perguntas para o telespectador eu vou começar a falar rápido com o doutor Enés pedir que faça um bate-bola rápido com essas perguntas não vai conseguir falar mais rápido Emelindo Trevisan de São Paulo pergunta eu pediria rápidas respostas que é um bate-bola que proposta o senhor tem para os aposentados receberem uma aposentadoria digna depois de terem trabalhado três décadas e meia isso é possível é possível sem dúvida a história da previdência eu não há mais tempo aqui é outra farsa também bom Jefferson de Corumbá pergunta se o senhor acredita em Jesus Cristo sem dúvida Josué Gonçalves de São Bernardo do Campo o senhor é a favor da pena de morte totalmente contrário a qualquer forma de eliminação da vida contrário a pena de morte contrário ao aborto o aborto o senhor responde Daniel Melo de Brasília e Marcílio Duarte de São Paulo o senhor é a favor de controle da natalidade controle de modo educacional não controle de modo através de intervenção ensinar as pessoas que é muito mais fácil educar um número menor de filhos do que uma prole muito grande Leonardo José Paulino de São Paulo o senhor vai fazer o que com o plano real se eleito? o plano real é uma ficção não dá tempo para explicar aqui existe hoje o senhor vai acabar com a moeda isso? não é acabar com a moeda é criar uma série de condições que façam com que realmente a moeda tenha valor e não isso que está aí que é uma farsa Marcos Lima do Recife qual a situação das forças armadas no seu governo? reaparelhadas para que possam ter o seu lugar no papel de defesa da segurança e da integridade do território nacional Hélio Ferreira Lobo de Barbalha no Ceará o que o senhor pensa do projeto de mudança do curso do Rio de São Francisco? o senhor tem algum projeto para resolver o problema sem dúvida o projeto de antigo não é meu é de muito tempo atrás a perenização das águas ali daquela região a utilização das águas subterrâneas tudo isso está dentro do nosso projeto para o Nordeste o Nordeste na verdade não tem seca ela é fabricada isso é uma farsa também e o serviço militar obrigatório? sem dúvida porque sem serviço militar obrigatório nós não teremos forças armadas com jovens imbuídos de um ideal para defender a nação obrigatório a segurança externa ou interna ou ambas? segurança eu citei da nação em relação ao exterior a segurança interna só em momentos de absoluta necessidade mas talvez esse momento já esteja existindo como por exemplo fazer cumprir as escolas as escolas fazerem cumprir a lei? não nunca pensei nisso nunca pensei estou pensando no que concerne por exemplo a situação do Rio de Janeiro onde três pessoas conhecidas minhas foram assassinadas há pouco tempo agora bom Eliana pergunta de São Paulo pergunta o senhor se é a favor do serviço militar para mulheres? nunca pensei nisso eu não tenho nada contra tem que pensar nisso nunca pensei Rui Barbosa da Bahia mas é de Itabuna dia 5 de novembro o senhor Rui Barbosa bom esse é da Itabuna ah pensei que era o senhor Rui Barbosa não eu estou dizendo que Rui Barbosa de Itabuna na Bahia esse está vivo não é o Rui Barbosa da história pergunta como o senhor combateria a corrupção no estado não está respondida ação firme enérgica a Maurí de Almeida Campo Grande o senhor já falou sobre distribuição de alimentos no Brasil qual seria o projeto o senhor falou nisso não 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 quando falou da agricultura eu não gosto dessas coisas eu não gosto de nada disso não desse processo de estar dando comida isso não resolve nada claro que naquele momento em que o indivíduo está morrendo de fome um prato de comida resolve mas a médio prazo isso tudo é uma farsa o que tem que ser feito é gerar emprego o que tem que ser feito é investir na empresa o que tem que ser feito é diminuir tributação o que tem que ser feito é diminuir taxa de juros o que tem que ser feito é privilegiar o capital produtivo em detrimento do capital especulativo de que maneira o futuro presidente Anéas tratará da dívida externa até agora só os ministros da fazenda e presidentes nunca tiveram coragem de tratar a dívida com dignidade Ricardo Rissuti o radialista de São Paulo é muito difícil mexer no último acordo que foi feito agora esforços estrenos serão desenvolvidos tentando melhorar o acordo mas o acordo já foi fechado agora há pouco tempo bom há outras perguntas aqui que não vão dar tempo eu gostaria só de selecionar duas uma de Paulo Carvalho de São Paulo que pergunta se eu não tivesse concorrendo a presidência em quem o senhor votaria para senador governador e presidente também é de certa forma a pergunta de Carlos Benedito de Osasco que fala que seria o seu segundo candidato em quem o senhor votaria para governador presidente e senador se o senhor não fosse candidato agora o PRONA lançou seus candidatos mas há muito tempo atrás há muito tempo atrás movido de indignação absoluta com o que eu vejo na minha terra terra na qual eu nasci e que vejo entregas baratas há muito tempo atrás eu vim anulando meu voto em quem o senhor votou a última vez a última vez foi no senhor Jânio Quadros última vez estava em 1970 antes do regime militar antes da ditadura quando ele foi candidato a presidência da república Jânio Quadros foi antes foi para prefeito de São Paulo não prefeito de São Paulo não votei antes 1960 e o senhor ficou satisfeito com a performance dele não é uma farsa também por isso que o senhor não votou é uma farsa também minutinho um de cada vez mas é uma farsa também um de cada vez eu votei no senhor Jânio Quadros eu era um garoto eu acreditei no que ele dizia foi uma farsa difícil responder muito difícil eu era um rapazola não tinha as informações de que dispõe hoje e fiquei triste com o resultado fiquei triste inclusive com a renúncia dele muito triste ele teve 6 bilhões de votos e a renúncia a meu ver foi uma decepção foi isso mas ele falava um pouco parecido com o senhor um português muito bom era messiânico além de falar esse preciosismo da língua ele gostava falar corretamente senhor não é preciosismo é donde que aprendeu a própria língua muito bem o senhor está falando com o escritor Luiz Guterber eu peço desculpas por favor o senhor tenta ironizar uma conversa séria eu estou falando para uma população ávida de informações ávida de saber o que um candidato a presidente da república tem a fazer por ela então o senhor me perdoe é quando o senhor ironiza eu falo a linguagem repare que eu não preparo não tenho nada tenho papel em branco faltou falar doutor Enéas do menor quem está falando faltou falar do menor senhor Zé Paulo o senhor defende o direito do menor ficar na rua de jeito nenhum rua não é lugar de ninguém morar que seja consultado aqui nesse programa sua excelência o juiz de menores do Rio de Janeiro e ele explorar com clareza com muito mais propriedade e conhecimento de causa a tese que é também hoje nossa rua não é lugar de menor aliás ninguém está dormindo eu estou satisfeito bom José José Machado de São Paulo pergunta como presidente da república que atitude o senhor tomaria com a situação que atualmente ocorre de violência no Rio de Janeiro acho que já foi explodido e como o senhor se considera politicamente ideologicamente Pablo Vines do Rio Grande do Sul difícil definir linha hoje de atuação política é muito difícil esquerda e direita se mesclam hoje da esquerda eu tenho a vontade de ter uma sociedade com direitos iguais onde todos tenham os mesmos direitos isso é da esquerda está escrito em qualquer livro clássico então isso eu tenho da esquerda a vontade de uma sociedade justa não tenho da esquerda a vontade de fazer regime socialista quer dizer aquela destruição da iniciativa privada não da direita eu gosto da ordem eu não gosto da desordem da esquerda da maderna das invasões não gosto disso então há elementos de um lado e de outro se o senhor me perguntar eu sou um nacionalista convicto eu quero uma terra da qual nós nos orgulhemos eu quero uma terra que seja próspera para os nossos filhos para os nossos netos eu quero uma terra que será se Deus quiser a maior nação do terceiro milênio eu quero uma terra que já que tem tanta riqueza que o criador lhe deu ela seja realmente a terra se o senhor não realizar o seu a sua a sua expectativa de eleger-se em 94 o senhor voltará em 98 não sei senhor eu respondo sempre com clareza não sei o trabalho de 89 até aqui foi extremamente desgastante eu usei todo o tempo de que dispunha entende eu gosto de estudar e nos últimos tempos tenho estudado apenas essas questões eu gosto de ciência entende o que eu vejo de falar de ciência política tem muito de política é muito pouco de ciência eu gosto de ciência se o senhor olhar meu currículo eu passei a vida inteira estudando e num determinado momento em 89 eu me indignei com tudo isso que está aí com essa farsa que aí está com essa mentira só um minutinho o senhor está perguntando se vou candidatar de novo então em 89 eu vi que tinha começado um processo processo gigantesco de conscientização da massa com 15 segundos apenas tanto que o partido obteve o registro definitivo e aí eu registrei um documento em Brasília o senhor jornalista sabe foi citado com muita propriedade pelo colega do senhor José Paulo não é o senhor? isso eu registrei um documento dizendo que não me candidataria a nenhum outro cargo em compensação aceitou o emprego do SBT para fazer uma uma intervenção usando um pitoresco do nome inércio um minutinho pitoresco é a maneira como o senhor vê não é como generais brigadeiros engenheiros médicos veem que estão comigo o senhor quer que a população pense que é pitoresco isso é seu modo de ver o seu modo não necessariamente reflete o modo como a sociedade vê um minutinho segundo eu aceitei o emprego do SBT porque era uma maneira de estando como aqui estou expor essas mesmas ideias nunca houve da direção do SBT nenhuma intervenção no que eu dizia aquele minuto dentro de um programa que é de jornalismo eu o tinha com liberdade o meu agradecimento ao SBT ao sistema brasileiro então eu repito naquela ocasião eu deixei no documento impresso a ressalva que me candidataria outra vez poderia ou não fazê-lo eu não registrei nenhum documento agora então para ser bem claro ao senhor eu não sei se candidataria como é que o senhor encara aí o senhor estava falando em ciência a sua especialidade qual é o papel que o Brasil qual é a dimensão hoje dessa medicina mais voltada cardíaca e qual o potencial que se tem no Brasil para virar um grande centro eu pediria que o senhor fosse tão rápido quanto possível nessa resposta entrou no assunto é difícil veja o senhor do ponto de vista de assistência nós estamos muito mal assistência muito mal nós temos núcleos de excelência como o Instituto Coração em São Paulo e muitos outros Paraná, Rio Grande do Sul Rio de Janeiro mas no atendimento básico veja o senhor ao cardiopata ao hipertenso ao coronariopata nós estamos mal nós estamos mal não é por culpa dos nossos colegas médicos é por culpa do estado que está fraco ineficiente nós estamos muito mal agora nós temos núcleos de excelência que fazem tudo para despontar e que competem com as melhores organizações no exterior e sem dúvida quem o senhor acha que estaria bem no seu governo como ministro da saúde ah, eu dei aula para mais de 20 mil pessoas é facílimo escolher mais de 20 mil médicos facílimo o senhor acha o senhor falou agora há pouco que às vezes vem um pensamento que o senhor não sabe de onde é verdade o senhor acha que é uma força superior que o encaminha para ser candidato a presidente se eu respondesse isso de modo insensato precipitado eu estaria sendo mentiroso se eu dissesse ao senhor agora nesse momento e para a população eu sinto que Deus eu estaria sendo perdoe-me ridículo diante de mim mesmo eu não sei de onde vem a inspiração não sei se o senhor me perguntasse eu creio em Deus mas eu não vou ser cínico de dizer aqui que recebi chamado nada disso isso seria de um cinismo que eu não aceito o senhor entendeu agora se o senhor disser de quando em quando o senhor recebe digamos assim num momento exato a iluminação quer dizer aquilo que faço que eu respondo o que tem que ser respondido é verdade acontece isso é uma dotação do criador doutor Anés nós vamos terminando o programa mas tem três perguntas aqui que eu não posso deixar de fazê-las de Alexandre de Jardim de São Paulo Marcos Antônio da Silva de São Miguel Paulista e de Armindo dos Santos Ferreira de São Paulo o senhor é uma pessoa pública o senhor não acha que sem barba ficaria com a aparência melhor não acha que o tom de voz mais baixo ajudaria o outro que é um advogado se tem alguma preocupação com o seu visual talvez se o senhor cortasse a barba ficaria mais digerível quem vota e Armindo dos Santos se o senhor gasse a eleição cortaria essa barba ela é ridícula o senhor escolheu aquelas que são por excelência estriônicas são três sem dúvida inteligentemente o senhor deu o tom que lhe interessa dar ao final do programa agora é minha vez de responder eu digo ao senhor que as outras já foram feitas essa é a interpretação que o senhor faz do meu trabalho sem dúvida não, não do finalzinho só antes não a barba não tem nada o senhor me desculpe elas não teriam tanta relevância quanto outras que foram feitas eu então as guardei por serem as últimas para o final o senhor não vai receber tudo vou responder a barba não tem nada a ver com o processo político eu deixei crescer em uma década de 70 quando eu estava escrevendo um livro o trabalho de ter que fazer barba todo dia me cansava e eu quando percebi já estava não era mais barbudo já estava barbado e gostei deixei não tem nada a ver com o processo político só mudar visual não eu sou assim mesmo e para aquele que diz que é mais digerível eu respeito o seu direito eu não estou pedindo voto ao senhor estou me apresentando a população e a última eu nem me lembro acho que era barba eu não notei barba e visual a última eu não vim aqui é barba também muito obrigado o senhor está no equilíbrio então o que faltou lá está aqui está equilibrado muito obrigado pela sua participação em nossa entrevista coletiva doutor Enéas eu agradeço aos meus colegas aqui presentes e convido para novamente na segunda-feira que vem entrevista coletiva com outro candidato à presidência da república e atenção amanhã às dez e meia da noite aqui na Bandeirantes com a mediação de Marília Gabriela nós vamos ter o primeiro debate entre os candidatos à presidência da república com a confirmação de todos os candidatos que aí estão que asseguraram a presença com a presidência da república com a presidência da república